Fala minha gente, muito bom dia pra você, Marister, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia pra todo mundo que tá em casa. Hoje a Marister tá chegando com muitas vagas de emprego, segura aí. Mas a gente precisa falar do ex-presidente que já está em Santa Catarina, Marister. Bolsonaro em Santa Catarina, Fernando. Tem imagem ao vivo? Nossa equipe acompanha a chegada do ex-presidente, vai cumprir a agenda por aqui. Imagens ao vivo, lá onde o ex-presidente deve chegar, porque ele não visita mais o mercado público, e sim, vai para um clube de tiro em São José. A movimentação de alguns apoiadores, você vai acompanhar essa passagem do ex-presidente, o líder da direita no Brasil, aqui por Santa Catarina. Já, já, o ex-presidente Bolsonaro, além de visitar a grande Florianópolis, também segue para Camboriú. Todos os detalhes ao vivo. E os professores da rede estadual entram em greve pedindo reajuste do piso. Uma reunião emergencial com o governo está tentando uma solução aí, para encerrar a paralisação. A gente está acompanhando tudo. Maria, assiste comigo essas imagens aqui. Olha só o que aconteceu, uma briga de vizinhos. O motivo, você não vai acreditar. Quer arriscar um palpite, Marister? Não tenho ideia, Fernando. Porque um vizinho teria molhado. Eu disse molhado, estragado, batido. Não. Roubado. Não. Molhado. O carro do outro. Uma mulher terminou baleada, confusão com a polícia. Já, já, você vai ver o desdobramento dessa história que aconteceu aqui no nosso estado. E hoje é dia de Terça do Emprego. Alô? Alô? É do SCSBT? Sim, aqui é do SCS. Hoje tem Terça do Emprego, não tem? Sim, hoje tem Terça do Emprego. Eu quero saber quanto que tem de emprego por todo o estado, hein? O senhor quer saber quanto que tem de vaga pelo estado todo? Sim, no caso foi que eu acabei de perguntar, né? Quer fazer como esse moço aqui? Quer saber quanto que tem de vaga por todo o estado? Fique ligado que hoje tem Terça do Emprego, viu? Daqui a pouquinho. E a gente ainda, Fernando, vai trazer um bate-papo aqui no estúdio pra você que tem dois empregos, pra saber os seus direitos e deveres também na hora de buscar uma outra função, né? Uma rendinha extra também, né? Você é a mulher do Julius, do Todo Mundo e do Cris? Meu marido tem dois empregos. No esporte tem as imagens, todos os destaques da Copa Sul Americana. Hoje tem o Argentino Juniores e Corinthians aqui na tela do SCSBT. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo, a chuva foi dando esperada aí pra todo o nosso estado, mas tem região com chance de temporais. Então vou contar daqui a pouco pra vocês, a partir de agora, aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bem, já estamos ao vivo pra toda a Santa Catarina. Vem conversar com a gente. A partir de agora você pode interagir com o nosso WhatsApp, manda pra cá a sua opinião, a sua sugestão de reportagem. Maria Estera, a pergunta que o estado te faz é a chuva vai chegar nesta terça-feira, Maria Estera? Vai, Fernando. Inclusive tem regiões aí que a chuva já chegou nesta terça-feira, né? Mas hoje sim é dia de levar o guarda-chuva, pessoal. Vamos seguir, começar como a gente sempre faz aqui, dando uma espiadinha lá fora, vendo o tempo aqui pelo nosso estado. Temos imagens de Chapecó na região oeste. Sim, a chuva já chegou por lá. Teve região aí que a chuva já deu as caras ontem também, na segunda-feira, né? Mas hoje Chapecó, a região oeste, já amanheceu com instabilidade. Joinville, vamos pro outro canto do nosso mapa agora, região norte. Por lá a gente vê bastante nebulosidade, mas o tempo ainda é seco, não chove por lá. Cenário que deve mudar ao longo dessa terça-feira. Agora Blumenau, vamos pra região do Vale do Itajaí e ver como é que tá o tempo por lá. Opa, Blumenau também. As nuvens já vão chegando mais, tomando conta. A gente vê um solzinho mais tímido, um céuzinho azul querendo aparecer ali. As temperaturas subindo bastante também, mas ainda é tempo seco por lá. Vamos seguir agora? Pra onde que a gente vai? Floripa, São José, São José na Grande Florianópolis. Também, gente, com o tempo seco. Aqui o solzão ainda está dando as caras, né? Aqui nessa região, nosso litoral catarinense. E é isso, as temperaturas subindo, porque tá calor, viu, gente? Mas como eu disse pra vocês, vai sair de casa? Lembra de levar o guarda-chuva. A formação de uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão provocar aí chuvas e temporais isolados aqui no nosso estado. Essas chuvas chegam principalmente para o Grande Oeste. Como a gente viu, já tem chuva em Chapecó, né? E também nas áreas que fazem divisa com o estado gaúcho. Mas não se descartam temporais e pancadas isoladas em todo o nosso estado. Então já fica o alerta aí. E as temperaturas máximas hoje podem chegar aos 30 graus. Vamos conferir aqui comigo. Extrema Oeste, amanheceu com 16, a máxima é de 28 hoje. Região Oeste, 27 de máxima. Meio Oeste, 26. Região Serrana, temperaturas um pouco mais amenas. Mínima de 3 e máxima de 22. Planalto Norte esquenta bastante. Máxima de 28 por lá. 29 no Litoral Norte e no Vale. Grande Florianópolis, 27 de máxima. E no sul do estado, região de Criciúma, onde mais esquenta nessa terça. Máxima de 30 graus por lá. Para os próximos dias, aguenta aí que eu já vou falar para vocês. Porque a gente tem instabilidade chegando por todo o nosso estado. Os detalhes é instante. Vamos falar agora de esporte com a Dominique, que já está chegando por aqui. Bom dia, Dominique. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Hoje o assunto é sul-americano. Vamos lá, Domi. Conta tudo. Hoje tem jogaço aqui na tela do SCC-SBT pela Copa Sul-Americana. Argentinos Júniors e Corinthians se enfrentam em um jogaço. Por isso, André Galvão tem mais detalhes. Um duelo com gosto de vingança. O Corinthians volta a enfrentar o Argentinos Júniors aqui na Argentina, quase um ano depois do confronto que praticamente eliminou o timão da Libertadores. Foram dois jogos na faz de grupos, com más recordações para a Fiel. A equipe argentina venceu na Neokímica Arena e empatou no estádio Diego Armando Maradona, casa do Argentinos Júniors, e onde começou o maior ídolo do futebol no país. Agora os argentinos vêm embalados. Garantiram vaga na semifinal da Copa da Liga Argentina nos pênaltis contra o Defensa e Justiça no final de semana. E querem se recuperar na Copa Sul-Americana após a derrota em casa para o Racing de Montevideo. É Brasil e Argentina. É um rival que ficou entalado na garganta. É a busca de uma luz para iluminar os passos do Corinthians numa temporada tão complicada. É, o timão está precisando mostrar serviço. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes da competição, Libertadores da América, estreia do Brusque na Série B e novas contratações de equipes aqui de Santa Catarina. Maria, tu já sabe, né? Daqui a pouquinho. Meio dia e quarenta, Dominique, volta então com tudo sobre o esporte aqui no SCC Meio Dia. Combinado, Domi? Combinado, até já. Até já, então. Vamos para o espaço SCC 10, Fernando? Maria, é hora de saber o que está repercutindo na internet. E se o assunto é notícias na internet, a credibilidade toda é do SCC 10. Gi Pacheco traz para a gente a primeira notícia de hoje. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Tem uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal hoje de manhã e está repercutindo bastante na internet. Eu vou mostrar para vocês. Essa operação é contra um esquema criminoso que desviava dinheiro do Sistema Único de Saúde, nosso SUS. Essa operação foi deflagrada hoje de manhã em três cidades do país. Curitiba, no Paraná, Balneário Camboriú, aqui no litoral norte de Santa Catarina e também em São Paulo. Segundo as investigações da Polícia Federal, esse esquema criminoso dava um jeito de fraudar algumas licitações para então conseguir desviar dinheiro. A estimativa é que são 14 milhões de reais já confirmados de que foram desviados nessas três cidades, mas, segundo a Polícia Federal, pode ser que só no Paraná tenham sido desviados mais de 70 milhões de reais do Sistema Único de Saúde. Essa investigação surgiu em uma investigação anterior da Polícia Federal, porque eles conseguiram identificar alguns suspeitos que pudessem estar fraudando essas licitações. E ainda, esse dinheiro que esse grupo teria desviado do Sistema Único de Saúde, eles teriam utilizado para comprar empresas e bens em nome de empresas fictícias e também em nome de terceiros, os conhecidos laranjas, como a gente costuma falar. A Polícia Federal segue investigando esse caso e para você conferir todos os detalhes sobre essa investigação e sobre essa operação, é só acessar o portal scc10.com.br. Gi Pacheco, aqui direto do Espaço SCC10, tudo o que acontece em tempo real, a Gi está aqui para destacar. Desta vez foi essa operação, já já ela volta com outras notícias. Obrigado, Gi. Atenção, porque o ex-presidente Bolsonaro ocupa a agenda hoje em Santa Catarina, vai visitar não só a Grande Florianópolis, mas também a região de Camboriú, onde tem um evento religioso de grande porte. Vamos para lá, entender se o ex-presidente já está por aqui e também se ele reúne lideranças do partido. Afinal de contas, minha gente, estamos falando de um ano de eleição, então você vai ver sim muitos pré-candidatos tentando tirar uma lasquinha com o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, que ainda tem forte influência aqui em Santa Catarina. Bora lá, Vitor Lexson está acompanhando, o Vitor vai explicar para a gente, o ex-presidente ainda não chegou e existia, Vitor. Também a expectativa de uma visita de Bolsonaro ao mercado público da capital catarinense, mas essa informação não foi mais confirmada. Atualiza para a gente os fatos, quais serão os passos do ex-presidente Bolsonaro à Santa Catarina e eu quero que você dê um relato de quem está aí, como é que está a movimentação, o clima que você encontrou, explica para a gente tudo o que está acontecendo dessa visita do ex-presidente Bolsonaro à Santa Catarina. Vitor Lexson, bom dia. Oi, Fernando, bom dia a você e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Bom, o ex-presidente ainda não chegou, tudo indica que ele vem aqui para esse clube de tiro em São José para almoçar com cerca de 150 candidatos, pré-candidatos a prefeito pelo PL aqui no Estado. A movimentação está começando a aumentar, pedir para o Eloy dar um apanhado geral aí, tem alguns apoiadores, alguns fãs aqui do ex-presidente, a previsão de chegada dele aqui em Floripa era por volta de 11 horas e sendo recepcionado lá também no aeroporto Tercílio Luz por muitos admiradores, muitos fãs dele. Tinha a informação de que ele iria passar pelo mercado público de Florianópolis, onde também se aglomerou muita gente ali, a gente recebeu algumas imagens do pessoal ali no mercado público esperando o ex-presidente, mas aparentemente tudo indica que ele vem aqui para esse clube de tiro direto para fazer esse almoço e depois o destino de Bolsonaro é a participação de noite no 39º Congresso Internacional de Missões Gideões, lá em Camboriú. Então ele dá uma passadinha aqui por Floripa, São José, almoça com os pré-candidatos a prefeitos do PL e segue em viagem para Camboriú. Essa é a segunda vez em menos de um mês que o ex-presidente passa aqui por Santa Catarina, onde ele é muito bem recepcionado sempre, tem muitos eleitores, muitos admiradores, muitos fãs do ex-presidente aqui no Estado. Aqui tem algumas pessoas aguardando por ele, já conversei ele com alguns, estão ansiosos, esperando para ver o ex-presidente de pertinho, mas a gente está aqui aguardando. Se ele chegar dentro de instantes, a gente chama vocês aí no estúdio para tentar dar uma palavrinha com o ex-presidente, Fernando. Vamos lá, vamos caminhar, onde é que você está aí? Deixa eu ver, que espaço que é esse aí? Abre câmera para mim, eu quero ver que espaço que você está, quem está chegando por aí, dá para pegar uma palavrinha de algum apoiador? O ex-presidente Bolsonaro, aí ó, Top Gun. O que é esse Top Gun? É o clube de tiro, é isso, meu caro Vitor Lexson? Caminha comigo aí por São José. Isso, isso, Fernando. Top Gun é um clube de tiros que fica aqui no bairro de Serraria, em São José, onde ele vai se encontrar com essas pessoas. Vamos ver se eu consigo falar com alguém aqui. Bom dia, gente. Tudo bem? Consegue dar uma palavrinha rapidinho? Qual a expectativa? Está esperando aqui o ex-presidente chegar, para falar um pouquinho com ele, tirar uma foto, é isso? A expectativa é a de sempre, né? Esperar o nosso presidente tirar, não só uma, mas já tiramos várias fotos, né? Porque nós organizamos aí vários eventos com o Bolsonaro, não só aqui em São José, mas em todo o estado de Santa Catarina. E a gente tem de estar consciente e coerente de que o futuro do Brasil é Bolsonaro. E a gente precisa estar presente nos eventos, estar presente realmente dizendo aquilo que somos, quem somos e por que estamos apoiando Bolsonaro e as pautas de Bolsonaro para o nosso Brasil, em defesa da liberdade, em defesa do povo brasileiro, não só o catarinense, São José, né? O josefense, a cidade a qual ele está aqui hoje, mas por todo o Brasil. Como é que é o seu nome? Hélio Gonçalves. Hélio, aqui em Santa Catarina sempre recepciona o Bolsonaro muito bem, né? Você acha que o estado... Oi? Ô, Vitor, tem que ser uma palavrinha rápido de todo mundo, porque a gente não tem muito tempo. Deixa eu espiar a câmera lá por cima, lá. Deixa eu espiar a câmera. Vai lá, bota a câmera atrás do portão, vamos ver quem é que está lá. Lá por cima? Isso, bota lá a câmera, espia por trás do portão, vamos ver se já tem chegada de mobilização. Deixa eu ver, dá para ver o clube de tiro aí do fundo? Não, por enquanto não chegou ninguém ainda. Não, não dá para ver nada lá dentro. Está tudo vazio ali, o pessoal está aqui esperando. Não, não dá para ver, o pessoal nem autorizou a nossa entrada, a gente tentou, mas o pessoal não autorizou. Está todo mundo aqui, o sistema de segurança bem restrito, esperando o ex-presidente chegar, mas por enquanto sem movimentação. Boa, boa, obrigado, Vitor. Obrigado, vamos embora. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Vitor aqui na tela do SBT, está lá na expectativa. Eu sou curioso, eu queria olhar por trás do portão para saber se tem... Eu adoro essas coisas de segurança de ex-presidente, o aparato policial. A gente sabe que Santa Catarina é um grande espaço para apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. A gente sabe da importância que esse político brasileiro tem para o nosso Estado e por isso a gente está acompanhando. Já, já você vai ver. Será que o Bolsonaro fala, hein? Da última vez o Bolsonaro falou com o PC a vivo aqui na tela do nosso SBT. Vamos para lá? Vamos seguir. Marister, deixa eu só mostrar para o pessoal de casa os apoiadores do ex-presidente que já foram para o mercado público, mas não vão encontrar o presidente, não. Aí você vê imagens com a gente, a informação mais atualizada é que ele cancelou a visita ao mercado público e aí estão alguns apoiadores. Agora ele vai direto lá para o clube de tiro. Muito bem, foi cancelada a visita no mercado público, mas o ex-presidente Bolsonaro continua aí com a visita marcada para Santa Catarina. O SBT está lá acompanhando. Vamos seguir? Vamos, Fernando. A gente quer convidar a participação de todo mundo que está em casa, porque hoje na Terça do Emprego, além de mostrar as oportunidades espalhadas pelo nosso Estado, a gente vai trazer uma reportagem para você que tem dois empregos e tem muitas dúvidas com relação aos direitos e também deveres que envolvem essa prática de ter mais de uma fonte de renda. A gente vai estar com um especialista aqui e aí a gente quer chamar a participação do pessoal de casa. Pergunte, minha gente, mas pergunta por onde, Marister? Está aparecendo aqui embaixo o número. É só você anotar e falar assim, poxa, Maria, eu estou querendo buscar um novo emprego. Eu posso ter dois empregos CLT? Duas carteiras assinadas. Duas carteiras assinadas? Será que eu posso ter um MEI e um CLT? Boa. E questão de seguro-desemprego, por exemplo? E imposto de renda, quanto que eu pago? Como é que faz? Exatamente. Então aproveita, manda a sua pergunta, já já a gente vai estar ao vivo tirando todas as suas dúvidas. O WhatsApp pode mandar áudio? Pode. Pode mandar texto? Pode. Pode mandar foto? Pode também. Vamos para a Serra Catarinense, atenção. Olha quem está com a gente hoje. É o nosso diretor de conteúdo da Rádio Clube de Lages, o Ioton Neto, que está ao vivo com as informações sobre as obras lá da SC370. Sabe que rodovia é essa, Marister? Sim, Fernando, que liga os municípios de Urubici e Grão-Pará. Então o Ioton está chegando aqui para falar sobre essas obras. Ioton, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao SCC Meio Dia. Quando é que iniciam essas obras? Bom dia para você. Oi, Marister, bom dia para você, bom dia também para o Fernando Machado e, claro, meu bom dia mais do que especial para toda essa audiência bonita na Serra Catarinense, em todo o estado de Santa Catarina, no SC Meio Dia. Justamente, a gente está aí na expectativa para o início dessas obras, porque na semana passada, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do estado de Santa Catarina, esteve ali no município de Urubici, autorizando mais uma vez o reinício das obras de pavimentação. A gente sabe que esse é um impasse já de muitos anos ali na SC370, na Serra do Corvo Branco, ponto turístico conhecidíssimo, não só em Santa Catarina, mas como em todo o Brasil e todo o mundo. E ela é uma estrada muito importante para o desenvolvimento daquela região, que sai ali de Urubici, vai descendo a serra, chega lá em Grão Pará, até chegar ali no litoral sul, próximo a Tubarão, Criciúma, aquela região, realmente precisa desse desenvolvimento, dessa recapagem, digamos assim, de toda essa estrutura de asfalto e obras de artes que vão ter lá. Além de ser muito bonita, como todos nós já sabemos, é também uma estrada muito perigosa. E muito por conta das condições do asfalto, que estão péssimas, precárias, as estruturas de contenção inexistentes, a pista realmente curta, colocando em risco a vida das pessoas que precisam transitar por ali. Então, no fim da semana passada, na sexta-feira, para a gente ser mais exato, o secretário de Infraestrutura, o Jerry Comper, ele vistoriou o local e foi autorizado, então, mais uma vez, o início das obras de revitalização da SC370, da Serra do Corvo Branco, um investimento de 40 milhões de reais e serão aproximadamente aí 10 quilômetros de pavimentação, 9,4 quilômetros saindo ali de Urubici e descendo a serra até Grão-Pará. O secretário, ele recomendou o início imediato das obras e a gente espera que, dessa vez, realmente as obras vão até o fim e sejam concluídas. Segundo informações da própria Secretaria de Infraestrutura, do governo do Estado, são muitas obras especiais, né, aquelas obras onde exigem viadutos ou, de repente, algo mais complexo e, por isso, então, um custo elevado pelas condições do relevo ali no Corvo Branco. Recursos, ainda que segundo o governo do Estado, estão garantidos através do programa Estrada Boa, que até então, segundo eles falam, é o maior projeto aí de pavimentação e revitalização da história de Santa Catarina. A expectativa, então, de todo o povo serrano é que, de fato, essas obras comecem e vão até o final, porque é uma estrada importante para todo o desenvolvimento da Serra Catarinense, principalmente no turismo. Estamos agora abrindo a alta temporada do inverno, seria ótimo já ter isso, mas não somente isso também. É uma ligação importante até ao litoral sul e a gente precisa e sabe que o desenvolvimento, o escoamento da produção, tudo isso se faz necessário e sem colocar em risco a vida das pessoas que transitam ali pela SC370 no Corvo Branco. É um passeio que vale a pena visitar, realmente muito bonito, um dos pontos turísticos mais incríveis que a gente tem em Santa Catarina, conhecido aí mundo afora, mas que precisa dessa atenção do governo do Estado, precisa dessa manutenção, precisa dessa revitalização o quanto antes e que não seja aí um discurso de que as obras vão começar e daqui a pouco, por uma ou outra razão, elas acabam paralisando. Que de fato, então, venha essa revitalização, venha o asfalto, para os moradores ali poderem comemorar e poderem colher frutos dessa estrada e também os turistas possam ser recebidos com segurança. Essas as informações da SC370. Voltamos com vocês aí no estúdio, Marister e Fernando. Obrigado, Iota Neto. Obrigado pela participação aqui direto da Rádio Clube com a 370. Você quer ver confusão, Marister? Quero ver, Fernando. Igual essa aqui, você não vai ter visto na tua vida nunca, quer ver, não? Quero ver, me mostra. O problema é o seguinte, terminou com um tiro. É treta, Fernando. É treta das pesadas e terminou com um tiro. Ele tem que se render, Fernando. Não acreditava, dá para ouvir? Ele não se render. Confusão em Itajaí, minha gente. Quero ouvir, Fernando. Briga entre vizinhos acaba com mulher baleada e policiais militares agredidos no bairro Cidade Nova. O palco mesmo. O palco toroco lá. E o motivo, vocês não vão acreditar. Me convam. Vocês não vão acreditar no motivo. Vaca! Envolve o carro. Chamou de vaca outra, é isso? Chamou a policial de vaca. Ah, daí fica complicado. Aí não dá. Olha aí, minha gente. Chamar policial de vaca. Foi. Ai, ai, ai. Essa que levou o tiro, será ou não? Não sei, Fernando. Olha, gente. Precisa checar essas informações com a Cris, né? Demorou para acontecer um barraco desse de novo, mas aconteceu. Pode deixar a imagem na tela o tempo todo. O que está acontecendo é que o seguinte. O motivo da confusão, vocês não vão acreditar, envolve dois carros. Sim. O carro foi roubado? Hã. O carro foi roubado? Não. O carro não foi roubado. O carro foi pichado? Não. O carro foi estragado? Também não. Olha, o carro teria sido molhado. Ele molhou meu carro, o outro falou. Não molhei. Não é possível, Fernando. Ele molhou meu carro. Não molhei. Aí o pau comeu, a polícia foi chamada e quando a polícia chegou, aí piorou de vez. Aí o pau torou, como diz o Fernando aqui, né? Aí o pau torou. Gente, olha a confusão. E isso aí que vocês estão vendo acabou com uma mulher baleada e policiais militares agredidos. Vamos entender melhor dessa história com a Cris Pinheiro? É sério, hein? O negócio é sério. Uma baleada, gente. Cris Pinheiro ao vivo. Bom dia. Bom dia, Fernando, Maria, você que nos acompanha aqui pelo SCC meio-dia, é isso mesmo. E assim, ó, Fernando, essa confusão generalizada não estava quando a polícia militar. Acontece que esse homem que se sentiu aí ofendido, ameaçado pelo vizinho, que falou que ele respingou água no carro dele, foi que acionou a polícia militar. Aí a polícia militar foi até o local, tentou conversar com esse vizinho, que teria ameaçado o outro. E segundo a polícia militar, ela já foi recebida aí com muita violência. Esse homem estaria muito agressivo. Chegou a soltar um cachorro contra os policiais militares. Ofendeu os policiais aí. E daí até que ele chegou nesse portão, no portão da casa dele, e um policial conseguiu imobilizá-lo. Foi nesse momento que a companheira dele tentou impedir essa imobilização do seu companheiro, pegou na cintura, segurou a cintura ali do policial e tentou impedi-lo. Nesse momento, a policial militar atirou pela primeira vez, Fernando, para tentar aí afastar as pessoas. Daí, você já imagina, nesse momento já estava aí essa confusão generalizada contra os policiais, tentando defender esse homem. Daí, o que que acontece? Para afastar as pessoas, essa policial, como eu falei, atirou uma vez. A segunda vez, segundo ela, atirou para defender o policial militar, que esta mulher teria pegou uma pedra, enquanto o policial estava de costas, ela tentou atirar essa pedra na cabeça. Aí, ela atirou com uma pistola 9 milímetros, sim, foi uma arma de fogo, e atingiu o abdômen desta mulher, que foi, claro, atendida pelo SAMU. Foi encaminhada para o Hospital Maternidade Marieta Konder-Bornhausen, de acordo com o comandante da Polícia Militar, que falou comigo agora há pouco, ela já passa bem, não corre risco de morte, passou por cirurgia, inclusive conversou com os policiais, ele teria um vídeo, mas não conseguiu nos enviar, pedindo, inclusive, desculpas aos policiais militares por toda esta confusão. Um boletim de ocorrência, claro, foi realizado, registrado, e os envolvidos foram atuados pelos crimes de desobediência, resistência e tentativa de homicídio. No entanto, o inquérito policial militar já foi instaurado, para, claro, apurar aí detalhadamente os fatos que envolveram a atuação desses policiais militares nesta confusão no bairro Cidade Nova, que foi registrado no final da tarde do último domingo. Volto contigo ao estúdio. Cris Pinheiro, muito obrigado pela participação. A confusão terminou nada bem, terminou com um tiro lá em Itajaí, Maristá. Deixa eu seguir com outras informações por aqui, já já você vai ver a terça do emprego. Maria, oportunidades em todo o Estado. Oportunidades espalhadas aqui pelo nosso Estado e ainda falando hoje, especialmente para você que tem dois empregos ou está buscando um segundo emprego aí também. Faz o seguinte, você quer saber tudo sobre o que pode e o que não pode na hora de ter dois empregos? Manda a pergunta, daqui a pouco tem um especialista aqui no estúdio com a Maria para responder. Abre a imagem do jovem de 22 anos, atenção! Abre a imagem do jovem de 22 anos que morreu após colidir a motocicleta em que estava em um veículo de passeio em Cunhaporã. Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu no hospital. O Felipe Bastos está ao vivo em Chapecó e vai mostrar todas as informações para você. Bastos, contigo! Olá, Fernando, muito bom dia para ti, a todo mundo ligado no SCC Meio Dia. Que triste notícia, então, a morte desse jovem de 22 anos que faleceu na noite desta segunda-feira aqui no Hospital Regional do Oeste de Chapecó. Ele é vítima desse grave acidente registrado por volta da 1h25 da tarde desta segunda-feira na rua Duque de Caxias, no bairro Bartz, no município de Cunhaporã. Acidente que foi flagrado pelas câmeras de segurança e mostram que esse motociclista estava em alta velocidade quando colidiu na frente desse veículo. O motorista desse carro de passeio, ele não sofreu nenhum tipo de ferimento. Ele estava no local, orientado, conversando, inclusive, com familiares. Mas esse jovem de 22 anos, ele estava gravemente ferido. Ele apresentou múltiplas fraturas pelo corpo, apresentou também fratura exposta no pé esquerdo. Chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital de Cunhaporã, mas por causa da gravidade dos ferimentos, veio aqui para o Chapecó, no Hospital Regional do Oeste, onde, infelizmente, na noite de ontem, não resistiu e morreu no hospital. Triste, a gente lamenta e deixa os nossos sentimentos para a família desse jovem, de 22 anos, que perdeu a vida nesse grave acidente aqui no Oeste do Estado. Fernando. Obrigado. Felipe Bastos, direto do Oeste. E um grave acidente foi registrado no norte catarinense. Nas imagens, é possível ver o momento em que um motociclista se choca contra um ônibus. Você vai ver, o ônibus vai se aproximar e a moto vai acabar colidindo contra esse ônibus. Aí está o ônibus, a moto vai colidir agora bem na parte da frente. Veja no detalhe da imagem aqui do SBT para você. O Luiz Felipe Melo está ao vivo comigo, tem mais detalhes desta ocorrência. Felipe, contigo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, triste notícia. Isso aconteceu ontem no bairro Nova Brasília, mais precisamente na rua Minas Gerais. Um motociclista de 19 anos, também conhecido como Cauê Pires, ele foi fazer a ultrapassagem deste ônibus. O ônibus não avistou que ele foi fazer a ultrapassagem. Foi fazer a conversão à esquerda, atingiu o motociclista, que bateu a cabeça em um poste. O corpo de bombeiros voluntários foi até o local, fez os primeiros atendimentos, mas infelizmente o jovem Cauê Pires acabou falecendo. Nós entramos em contato com a empresa, a detentora deste ônibus. Vai ter alguma oposição sobre o acontecido, por que isso teria acontecido, inclusive sobre o motorista, porém não obtivemos resposta. Mas o fato é que o trânsito de Joinville vitima mais uma pessoa, dessa vez um jovem de 19 anos, do bairro Nova Brasília. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Triste informação, mais uma morte, dessa vez um motociclista que perdeu a vida neste acidente. Luiz, obrigado pelas atualizações pra gente aqui. Agora a gente precisa falar da greve dos professores, professores estaduais de educação entraram em greve nesta manhã. Vitor Lexam acompanhou a concentração do movimento que aconteceu no centro da cidade. Vamos ver. O protesto aconteceu nas duas entradas da maior escola do estado, o Instituto Estadual de Educação. Professores e apoiadores entregaram panfletos para pedir apoio à população. Segundo o Cinti, a greve dos professores estaduais começou hoje com adesão de 30% do efetivo e entre as reivindicações estão a descompactação da tabela, reajuste do piso salarial e o direito à hora atividade. 2023, o período todo, buscamos por uma proposta, o governo não apresentou. 2024, era o mês de março, tempo de apresentar uma proposta, o governo não apresentou. São vários pontos necessários que o governo precisa dar uma resposta e atender a categoria. Bom, aí diante desse cenário, o governo do estado chamou o Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui de Santa Catarina, para uma audiência. Uma conversa, uma reunião. Quem está acompanhando é o Kaique Guede, vai mostrar para a gente agora quais foram os pontos importantes dessa discussão. Ele está lá no centro administrativo. E aí, Kaique, algum parecer para o fim da greve? Explica para a gente como fica a educação de Santa Catarina nas próximas horas, nos próximos dias. Ao vivo, bom dia. Olá, Fernando, Maria, a todos que assistem o SCC Meio Dia. Vamos, portanto, esclarecer esta pergunta que talvez seja a principal neste momento para você que nos assiste e depende da rede pública de educação aqui de Santa Catarina. De acordo com o Cinti, acabei de conversar com um membro do Sindicato dos Trabalhadores Estaduais de Santa Catarina, a greve continua. Portanto, a greve continua e, segundo o sindicato, ela deve aumentar. Eles vão tentar trazer mais pessoas, mais profissionais para dentro do movimento que agora está girando aí em por volta de 30% da categoria. Por que que a greve continua? O Cinti, ele teve esse posicionamento em virtude da reunião que acabou de acontecer junto à Secretaria de Estado da Administração. Segundo o sindicato, a conversa, ela não foi produtiva. Palavras estas do Cinti. Isso porque o Estado, na opinião, né, segundo a fala do sindicato, o Estado apenas pediu mais tempo e não apresentou nada concreto. O que que o Cinti fala, então? Quando o Estado trouxer algo concreto por escrito, com datas, aí será convocada uma nova Assembleia e, quem sabe, a greve pode ter fim. Até lá, a tendência, segundo o sindicato, é que o movimento só aumente. Aí agora temos também o parecer do governo do Estado, que o governo do Estado, em virtude de todas estas situações relacionadas à greve, ele mantém um contato muito próximo com a categoria, isso segundo a Secretaria de Estado da Administração, para que familiares e, claro, os estudantes de Santa Catarina não sejam prejudicados. O Estado, ele também reforçou diversas medidas que ele, segundo a nota que foi enviada para a nossa equipe, que ele fez para beneficiar o magistério catarinense. Dentre elas, podemos citar o fim da cobrança daqueles 14% para professores e aposentados, o aumento do Vale Alimentação na categoria e o anúncio do maior concurso da sede, aí com aproximadamente 10 mil novas vagas a serem colocadas à disposição a concurso e o edital para este concurso, ele deve ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o governo do Estado, qualquer nova reivindicação, além disso, ela deve ser analisada pela Secretaria de Estado da Administração, em conjunto com a Secretaria da Fazenda e com a Secretaria de Estado da Educação. Nós continuaremos acompanhando, porque reforço, segundo o Sinti, a greve continua em Santa Catarina. É com vocês aí no estúdio. Esse Kaique Guedes está lá no centro administrativo, ele acompanhou, pode deixar o Kaique na tela, ele acompanhou a reunião entre o Sinti e o governo do Estado, está atualizando ao vivo para a gente em tempo real. A reunião acabou agora há pouco ou ainda continua, Kaique? Só com sim ou não? Continua? Não, Fernando. A reunião, ela terminou por volta das 11h20 da manhã. A reunião esta que começou ali pertinho das 10h30. Perfeito. E o Kaique já está com a gente aqui, e o Kaique já está aqui passando as informações em tempo real. Tem muito pai de aluno ligando a televisão agora, chegou desse primeiro período de trabalho, tem greve dos professores, da rede estadual, não tem previsão de término da greve, e por conta disso as aulas vão ficando comprometidas aqui em Santa Catarina. Kaique, por hora, muito obrigado pela sua atualização, parabéns pelo trabalho, daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo por aqui. Abre com a imagem do ex-presidente chegando a Santa Catarina, eu tenho imagens para você de casa. O ex-presidente Bolsonaro, que vai cumprir a agenda hoje, vai almoçar num clube de tiro, ele vai fazer um encontro com pré-candidatos aqui do nosso estado, prefeito, vereador, aquele povo todo que vai para a urna, vai estar lá hoje tentando tirar uma casquinha do presidente. Só não vai estar a turma da esquerda. Agora, o que for de liberal e de direita, vai tentar tirar uma casquinha com o presidente. Assunto para Roberto Azevedo. Pode deixar no ar aí. Eu tenho já o Lexon, dona Karen. É isso? Aí está a chegada que foi transmitida pela Daniela Reiner, a Daniela Reiner, que foi vice-governadora do estado, agora deputada federal. 20 minutinhos faz dessa chegada do ex-presidente no Floripa Airport. Daqui a pouco eu vou para lá para o clube de tiro, porque nesse momento o ex-presidente está se deslocando e a gente vai entender. É importante para a política catarinense, as lideranças políticas catarinenses, que agora vão para as urnas neste ano de 2024, recebendo o apoio da maior liderança da direita no Brasil, o bolsonarista. Vamos lá. No sul do estado, em Criciúma, estamos acompanhando o desfecho do caso em que pelo menos duas crianças foram feridas dentro de uma creche. Eu tenho a imagem aí para mostrar para o pessoal de casa, para recordar você de casa. Uma foi mordida, mordida aqui no rostinho aqui. A outra, gente, informação é que ela queimou, teve queimadura de segundo grau no pezinho. Pode encher a tela para o pessoal de casa ver. A preocupação dos pais é a seguinte, o porquê. A informação da queimadura é que sim, a professora tirou a criancinha do chuveiro que estava estragado, levou para o outro chuveiro. Chegando lá o chuveiro estava muito quente, queimou o pé dela. Agora, a gente está acompanhando a investigação. Eu não quero aqui fazer pré-julgamentos, porque na apuração que o SBT fez, não foi proposital, hein, gente? Não foi proposital. Isso diferencia tudo. Mas a família precisa entender. Não foi proposital. Mas e o cuidado que essa creche deveria ter tido com essas crianças? Uma mordida no rosto e a outra com o pezinho queimado. Como é que o pai vai mandar para a creche? A criança novamente. Vamos lá. Michael Marinho está chegando comigo. Tem todos os detalhes desta informação. Ele que vem acompanhando, ouvindo a família. E vai conversar com a gente agora. Viu, Karen? Aí está ele. Michael Marinho. O que de novo tem dessa história? Explica para a gente a investigação e como estão as crianças agora, né, Michael? Pois é, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem o CC Meio Dia. Pois é, o caso está repercutindo e muito aqui na região, em Criciúma, né? E como você falou, por mais que não tenha sido intencional, mas existem responsáveis. E é isso que a investigação está indo atrás, né? Apurar as duas situações das duas crianças. Uma que levou várias mordidas no rosto e a outra que acabou tendo queimaduras no pé esquerdo, né? Queimaduras até de segundo grau. Isso aconteceu em dois CIs aqui do município de Criciúma. Um deles foi no CI Lino Pizete, do bairro Próspera, com relação à criança que foi mordida. E já na sexta-feira, pela manhã, foi no CI Pingo de Gente, do bairro Vila Manaus, onde a criança teve, então, os pés queimados. Agora, pela manhã, a gente procurou os pais dessas crianças para falarem a respeito do assunto. Os pais da criança que foi mordida, a gente não obteve o retorno deles. O que tem informação aqui com relação a essa criança é que ela frequentava a instituição desde o dia 7 de fevereiro deste ano e já havia sido mordida no braço em uma outra ocasião. Isso é informação passada pelo pai dessa criança que levou as mordidas. Eles pretendem, então, trocar essa criança de instituição e os pais estão tomando todas as medidas cabíveis diante da justiça com relação ao fato que a criança está bem e se recuperando dos machucados. Já quanto à criança que acabou se queimando, acabou tendo o pé esquerdo queimado, nós estamos, inclusive, aqui do lado do CI Pingo de Gente, que fica no bairro Vila Manaus, que é onde essa criança acabou se machucando na última sexta-feira. Foi aqui que a mãe veio buscar a criança, foi informada de que o pé da criança havia queimado, como você bem disse, né, Fernando? E agora, pela manhã, a mãe, a Jéssica, a mãe dessa criança, conversou com a gente a respeito da situação que aconteceu com o filho dela. Olha só. Eu espero que a justiça seja feita, sinceramente, porque, assim, infelizmente, teve que acontecer com o meu filho, né? Mas, às vezes, quantas mais crianças podem vir a acontecer? Então, que isso sirva de lição, né, para os responsáveis e que não volte mais a acontecer. E eu quero, sim, uma resposta do que houve, porque até agora eu não tive ela, e que a justiça seja feita, e que os culpados, indiferentes, se foi humano, técnico, enfim, que sejam responsáveis, né? E o que você espera para o seu filho? A melhor é, com certeza, eu quero o meu filho de volta, sabe? Ele é um menino bem brincalhão, bem sorridente, ele é um menino de ouro. Quem conhece ele sabe, assim, e é difícil, é difícil falar, sabe? Mas ele vai se curar. Eu tenho certeza que aquele menino sorridente, brincalhão, que está sempre correndo pela casa, ele vai voltar, assim, mais forte do que nunca, porque ele é um guerreiro. É uma situação bem triste para os pais pegarem um filho no CI nessas condições, né? Bom, ainda sobre o caso, agora à tarde vai ser realizada uma reunião extraordinária na Câmara de Vereadores do município de Criciúma, porque os vereadores querem saber explicações, querem saber o que está acontecendo com os CIs aqui de Criciúma. Por isso, a sessão acontece a partir das 15 horas, e eles vão ouvir, então, o executivo da FASC, o Adriano Boaroli, Boaroli, desculpa, Boaroli, que vai falar a respeito sobre os CIs do município de Criciúma. Vale lembrar que quem quiser acompanhar a sessão extraordinária, é aberta ao público, e pode acompanhar da galeria lá da Câmara de Vereadores de Criciúma. Eu volto ao estúdio com vocês. Michael Marinho, muito obrigado pela participação, obrigado à família dessa criança que também nos recebeu para trazer o depoimento. E a mãe está no direito dela, tem que explicar, porque no que chegou para a gente aqui, um chuveiro estava estragado, e aí passou para o outro, que estava quente demais, e queimou o pé. Então, ué, problema na falta de atenção de quem estava lá, das professores, das professoras, ou a estrutura desses equipamentos de educação, as creches. E a mãe tem todo o direito, sim, e tem que responder, tem que dar suporte. É o filho dela que está lá com o pezinho queimado. O problema agora, é que a Prefeitura precisa se manifestar para que as outras famílias não passem pela mesma condição, ou pelo menos não fiquem apreensivas. Pelo relato da mãe, ao vivo aqui, até agora não teve explicação do que aconteceu. Como que ficam os outros pais? A gente sabe que Criciúma é uma cidade organizada, estamos torcendo para que tenha sido um caso isolado, e que as crianças melhorem. Contem com a gente sempre aqui. Vamos seguir, porque vamos falar de Marcha para Jesus, Marisa. Vamos sim, Fernando. Hoje de manhã teve o lançamento da Marcha para Jesus 2024, aqui em Florianópolis. Esse é um evento internacional que ocorre em muitas cidades pelo mundo. A nossa equipe esteve lá. Reunindo milhões de fiéis há mais de 30 anos, a Marcha para Jesus ocorre anualmente em milhares de cidades espalhadas pelo mundo. Em Florianópolis, já foram 20 edições, e esse ano acontece no dia 15 de junho. E a nossa expectativa hoje é das melhores. Se Deus quiser, vai ser uma grande marcha. A gente está muito entusiasmado. Estamos em uma convergência muito positiva nas igrejas, com os pastores todos, e também com a grande Florianópolis. Está ligado todo mundo, né? Todo mundo que desejar estar lá com a gente, a gente está convidando para estar com a gente lá. O evento é realizado pelas igrejas evangélicas da capital através do Conselho de Pastores de Florianópolis e com o apoio da Prefeitura da cidade. No dia 15 de junho, a cidade e todo o Estado se reúne ao redor de um evento que tem por objetivo reunir o povo cristão. Ano passado reuniu mais de 80 mil pessoas durante a realização da marcha e a gente espera bater 100 mil pessoas esse ano. Agora, meio-dia, 12 minutos, chegou a hora da Terça do Emprego. A gente vai começar fazendo aquele giro pelas regiões para conferir as oportunidades dessa semana. Vamos ver quem que já está chegando por aqui, já temos os nossos repórteres posicionados. Vamos dar um pulinho em cada canto do nosso mapa, na região oeste, com o Felipe Bastos, em Chapecó, e com o Luiz Felipe, no norte de Santa Catarina, Joinville. Começando, então, pela região oeste, o Bocô Municipal de Emprego de Chapecó está com 911 vagas disponíveis em pelo menos 308 empresas no município. O Bastos está ao vivo, direto de lá, com essas informações. Quais são as vagas mais urgentes dessa semana? Conta pra gente. Bom dia, Bastos. Bom dia, Maristere. Oportunidade é o que não falta. Como sempre, Chapecó, sendo destaque para o resto do Estado com as oportunidades, 911 oportunidades, e nós preparamos, inclusive, uma tela com aquelas vagas mais urgentes, ou seja, aquelas vagas em que as empresas estão precisando, com certa urgência, de candidatos. São vagas para auxiliar administrativo e financeiro, montador de estrutura, metálicas, atendente de balcão, cozinheira, auxiliar de cozinha, vendedor interno e externo, secretária, auxiliar de eletricista, recepcionista hotel, técnico eletrônico e sistemas, motorista com carteira de habilitação CDE, caixa, técnico e segurança do trabalho, e também projetista. Essas são as vagas que o pessoal está procurando de forma mais urgente. Mas se você tem interesse em qualquer uma dessas vagas, é muito fácil. Faça o agendamento para as entrevistas pelos telefones que estão aqui na tela e mais informações também sobre outras vagas e entrevistas de emprego que já estão marcadas podem ser obtidas pelo site da Prefeitura aqui de Chapecó. Marister, voltamos ao estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações. Agora a gente vai direto para a região norte, porque por lá também tem muita vaga de emprego. São mais de 1.400 oportunidades. Luiz Felipe, conta tudo para a gente. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Marister! Pois é, aqui no norte, aqui em Joinville, tem bastante vaga de emprego, 1.400 vagas de emprego aqui na nossa cidade. Quer saber algumas delas? Produção, coloca para a gente o telão que a gente separou aqui. Auxiliar de limpeza, 10 vagas. Merendeira escolar, 20 vagas. Rebarbador de metal, 30 vagas. E operador de acabamento, 40 vagas. Para você que deseja se candidatar e saber de outras vagas, basta ir até o Sepat, que fica na Rua Abdomatista, número 342, no centro de Joinville, ou baixar o aplicativo Siri Fácil no seu telefone e se candidatar a alguma delas. Volto contigo, Maria. Tá certo! Obrigada pela sua participação. E a gente já consegue ver ao fundo que chove em Chapecó, região oeste, e faz sol ainda na região norte. Já já tem a previsão do tempo. Obrigada pela participação de vocês. Gente, com a alta dos preços e a inflação, muitas vezes um emprego só não é o suficiente para pagar as contas. Muitos trabalhadores estão buscando um segundo emprego. Confere só na reportagem. Cada vez mais pessoas buscam a possibilidade de um segundo emprego. Garantir uma segunda extra é a motivação desse grupo. Eu acho que é dificuldade econômica mesmo, né? E a necessidade que as pessoas têm de querer mais. A média salarial é muito baixa, então a necessidade de complementar a renda faz com que a pessoa busque outras opções. Eu já fiz, já tive essa experiência, né? Mas foi por um ano e pouco. Aí eu consegui estabelecer no comércio e estou até hoje. E quando tu escolheu passar por esse período com dois empregos, o que passou na tua cabeça? Qual foi a tua necessidade? Eu tinha muito medo de largar o meu emprego formal e não dar certo no meu empreendimento. Conheço pessoas que precisam de uma segunda renda para complementar. E acaba que muitas vezes a segunda renda é sempre o que mais gosta. De acordo com os dados do IBGE, em 10 anos o número de brasileiros com dois ou mais empregos cresceu em 15%. Hoje, mais de 3 milhões de pessoas se encontram nessa realidade. E os jovens entre 14 e 29 anos representam quase 20% desse recorte. O Alex, por exemplo, já tem dois empregos há mais de 10 anos como microempreendedor. O ramo de acessórios para pet foi uma segunda opção para o tempo ocioso. Este é o ambiente utilizado pelo Alex para a confecção de acessórios para pet. Mas o ambiente é dividido com outra personalidade dele, o Leleco. Músico profissional, ele se dedica às apresentações noturnas, um complemento para a renda mensal. Como conciliar dois empregos? É, tem que conciliar bastante os horários. É interessante também que os horários não sejam conflitantes. Então, a música me proporciona trabalhar final de semana e à noite. E comigo, empreendedor, consigo fazer os horários de dia. Como a música me dava bastante tempo livre durante a semana, eu achei interessante ter algum outro complemento como o ramo de... Bom, a Maria vai ainda continuar nesse assunto com o especialista. Mas antes, eu preciso ir até São José, que o ex-presidente está chegando lá. Vitor Lexon acompanhando. Caminha comigo com o ex-presidente, Vitor. Oi, Fernando. Chegou uma van aqui agora que, a princípio, é do ex-presidente. A gente está tentando... A gente está tentando o contato aqui, mas não, a van está vazia. Rolou uma movimentação aqui de seguranças, tudo indicava que ele tinha chego, mas aparentemente foi um alarme falso. Há pouco tempo, atrás chegou também um helicóptero, a gente até foi questionar se era o ex-presidente por ele ter entrado lá por trás, mas também não era e ninguém tem previsão nenhuma. A gente falou com a equipe de segurança, eles não passaram nenhuma informação para a gente. A gente viu essa van chegando aqui agora, com a equipe de segurança. A gente achou que fosse, mas a princípio não é. Mas a gente vai continuar aqui. Qualquer novidade, eu te chamo, Fernando. Muito bem. Alarme falso. É isso aí. Chega uma van, chega um helicóptero. Fica apurando aí. Não tem problema, não, Vitão. Não tem problema, não. Esse tumulto, o ex-presidente está chegando, a informação é que ele está passando pela ponte. Daqui a pouco ele está chegando aí para conversar com os apoiadores. Agora a gente vai voltar no assunto do Terça do Emprego, porque a Maria Estera vai continuar falando para você que quer ter dois empregos e saber tudo sobre isso. Não é, Maria? Isso mesmo. A gente vai seguir ali com a reportagem da Júlia Matos, que estava pausada. A gente pode continuar ali daquele ponto, produção? Pode ser? Então vamos lá. Pode rodar. É uma arte, então quem é ligado à música é sempre ligado à arte. Entre os desafios de conciliar tempo e espaço para trabalhar em coisas tão diferentes, existe a possibilidade, como microempreendedor, em organizar o próprio expediente. Da mesma forma que eles consomem a gente, eu consigo organizar na segunda-feira tudo que eu vou fazer durante a semana e até durante o mês, minhas folgas. Então eu consigo planejar bastante. Tu faz o teu próprio horário, é isso? Isso. Eu organizo tudo. Tem que ser assim, senão não dá conta. Quem mora aqui, eu acredito que tem que ter os pés no chão, porque é muito gasto também. Tem que se planejar com o segundo emprego, às vezes, para poder se manter também. Se manter e ter o equilíbrio. Dois empregos não são para qualquer um. O desgaste e o cansaço são grandes, mas como o Alex nos conta, quando você trabalha com o que gosta, tudo é possível. Com dois empregos, tem tempo de descanso? Tem sim, tem sim. Se organizando, tem tempo sim. É isso, a gente vai continuar esse assunto agora aqui no nosso estúdio, porque sim, gente, a jornada dupla de trabalho tem se tornado uma opção cada vez mais viável para muitos brasileiros que desejam aí aumentar a sua renda. Mas quais são os seus direitos? Quem vai responder essa e também outras perguntas é o especialista em direito e processo do trabalho, Luiz Fernando Luque. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos os telespectadores. Luiz Fernando, vamos lá. Primeira pergunta, que eu acredito que é que muitos em casa devem estar se fazendo. É possível ter dois empregos com carteira assinada? Sem dúvidas. A reportagem que passou aqui previamente deixa claro o número expressivo de trabalhadores que têm dois empregos com carteira assinada. E é tranquilamente, perfeitamente aceitável. A nossa Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho ou ofício. Nenhuma legislação poderia impedir o trabalhador de ter dois empregos ao mesmo tempo. Agora, é fundamental que haja compatibilidade entre os horários que ele vai trabalhar para a empresa A e para a empresa B. A Maria, por exemplo, pode trabalhar aqui no SBT do meio-dia às seis da tarde. E pode ter um segundo emprego das sete às onze da manhã para outro empregador, sem problema nenhum. Serão dois contratos de trabalho. Desde que eles não se conflitem, então. Principalmente com relação ao horário. É, o conflito de interesses, sim, é importante porque pode caracterizar até uma concorrência desleal para com um dos empregadores. Então, é importante que o trabalhador, quando tenha um convite, uma proposta para um segundo trabalho, que se houver possibilidade disso estar conflitando com o interesse daquele primeiro contrato que ele tenha, ele deixe claro isso para o empregador dele para verificar se há esse conflito. Se não houvesse, a questão fica bem clara e houver autorização e compatibilidade de horário, sem problema nenhum. Certo. Uma outra dúvida também que surgiu, até quando a gente falava sobre esse assunto aqui hoje de manhã, é com relação à aposentadoria. Como que fica a questão do aposentado? Em qual valor vai ser calculado? Em qual salário que vai ser calculada essa aposentadoria? Tudo vai depender das regras que esse empregado se encaixar. É provável que a gente tenha hoje tempo de contribuição, idade e os valores que durante a vida produtiva dele, ele acabou recolhendo. Mas não se soma? Soma sim. Ah, soma. Soma sim os valores das contribuições para que lá no final a aposentadoria seja um pouquinho mais elevada. Tá certo. E com relação a seguro-desemprego também, né? Tem gente que falou assim, estou em dois empregos, fui mandada embora de um. Consigo receber o seguro-desemprego mesmo estando trabalhando em outro? O nome deixa muito claro. Seguro-desemprego. Se a pessoa tem dois trabalhos e é demitida de um apenas, ela não está desempregada. Portanto, ela não vai ter direito a receber seguro-desemprego. Embora ela tenha sido desligada de um dos empregos, ela continua tendo uma fonte de renda e não vai conseguir receber o seguro-desemprego. Certo. A gente tem algumas perguntas chegando do pessoal de casa. Dá para a gente colocar no ponto alguma que já chegou para a gente conseguir responder vocês? Interação que chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou? Deixa eu chegar bem pertinho. Magno Rodrigo, de Chapecó. Se tenho carteira assinada e a jornada de trabalho é de 12 por 36 noturno, eu posso assinar a carteira para um segundo emprego CLT no período matutino? Olha, em tese, sim. Mas eu queria saber em que momento que esse trabalhador vai descansar. Vai descansar, exatamente. Se ele entra às 19 horas num trabalho e sai às 7, como que ele vai assumir um segundo emprego, uma segunda proposta para entrar às 7 da manhã e trabalhar até às 7 da noite? Isso eu acho muito complicado. A gente pode ter até uma fadiga desse trabalhador e um mau desempenho dele nas atividades para as quais ele tinha sido contratado anteriormente. A não ser que a carga horária seja um pouco menor também. Sim. Uma segunda proposta de emprego, por exemplo, nesse caso da pergunta, ele tem jornada 12 por 36 noturna. Eu não vejo o problema de ele, no dia de folga, assumir um contrato para trabalhar uma jornada de 4 horas dia, por exemplo, 6 horas dia, desde que ele consiga descansar e estar, e se apresentar para o seu trabalho em condições de realizar um bom trabalho. Muito bem. Luiz Fernando, mais uma pergunta aqui que surgiu do pessoal com relação a quem tem PJ também, que é registrado pessoa jurídica, e tem CLT também. É o MEI, por exemplo. Tem um emprego numa empresa e tem o MEI. Essa pessoa tem direito a seguro-desemprego? Vamos lá. Para ela ter direito ao seguro-desemprego, ela pode ter um MEI, prestar atividades como MEI para um ou outro tomador de serviço e ser empregada de uma determinada empresa. Se ela for desligada, sem justa causa, dessa empresa, mas não tiver fonte de renda na MEI, ou seja, tiver desempregada e sem sustento, sim, mesmo com MEI, ela vai poder receber o seguro-desemprego. Está certo. Tem mais uma pergunta do pessoal de casa? Vamos aproveitar que o nosso especialista, hoje, tirando as dúvidas sobre dois empregos, vamos dar uma olhadinha no que chegou? Sou da Nadir. Me chamo Nadir Aguiar Rampinelli, sou de Cristiúma, Santa Catarina. Eu quero saber se, ao contribuir para o INSS em dois empregos, ambas as contribuições valem para o cálculo da aposentadoria. Eu acredito que é o que a gente respondeu agora há pouco. Acredito que a gente já respondeu, sim. As contribuições se somam para fins de aposentadoria. Está certo. A gente tem uma última pergunta aqui, rapidinho. Não, a gente, Bolsonaro está chegando? Então, tá, a produção está pedindo para a gente ir ao vivo para lá. Já quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Luiz Fernando Luque, advogado. Muito obrigada. Maria, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Está certo. Fernando, Roberto, por favor. Corta direto para o Bolsonaro chegando a Santa Catarina. Está no carro aberto já. Roberto comigo. Bom dia, Roberto. Bolsonaro chegando no nosso estado, Roberto. Enche tela, Brasil. Enche tela. Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro, aí, Bolsonaro. Bolsonaro, para vir para a gente, Bolsonaro. 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 Bolsonaro, segunda vez aqui em Santa Catarina. Bolsonaro. Está dentro do script, Fernando. Bolsonaro. Está dentro do script. Bolsonaro. Fala com a gente, Bolsonaro. Bolsonaro não quis falar com a gente, Roberto. Isso aí tem uma tática internacional, famosa. Eu mesmo já fiz isso umas centenas e vejo que você pergunta. Presidente, uma declaração. Aí ele fala e você pergunta depois. Deixa a imagem lá do local, gente. Pode deixar a tela. Está dentro, o Vitor Lexson só vivenciou agora o que estava dentro do script, que ele não falaria com a imprensa, que ele sairia do aeroporto seguido por uma motocicleta, iria para este clube, cancelou a ida ao mercado público. Até agora não está muito claro o motivo do cancelamento, mas eu vou arriscar um palpite. Na rua Conselheiro Mafra, que passa atrás do mercado público, na Torre Norte, tinha uma série de pessoas fazendo manifestações contra o presidente Lula sobre a greve lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Evidentemente que uma pessoa que já foi chefe de Estado não vai querer criar um confronto, não vai querer criar um enfrentamento artificial naquele momento, desistiu de ir no mercado público. Não foi mais no mercado público. Saiu do aeroporto, foi recebido por muita gente no aeroporto, foi escoltado por uma motocicleta, ele estava na caminhonete, a motocicleta, passou abanando lá para as pessoas e foi direto a São José, nesse clube de tiro chamado Top Gun, que foi frequentado muitas vezes pelos filhos do ex-presidente, tanto pelo Eduardo Bolsonaro quanto pelo Carlos Bolsonaro, que vão aí a São José. Ele fica na Serraria, às margens da BR-101, próximo de um hotel que tem ali, só que ele fica no outro lado, na margem, no sentido norte-sul. Então, o Bolsonaro vai ter que sair daí, fazer o contorno e ir até Camboriú, que é o próximo compromisso dele. Lá dentro do clube de tiro, evidentemente, além de muita munição e arma, nós temos 150 pré-candidatos a prefeitos do PL, Partido Liberal. Ouviram o que eu disse? PL, Partido Liberal. Não tem agregado. Tem gente que está querendo entrar. Não, mas o PL vai ser meu vice. O objetivo da visita do presidente é falar com 150, cerca de 150 pré-candidatos a prefeito do Partido Liberal. Vamos voltar para lá? Vitor Lexus está na ponta do link ainda, Karen? Confirma para mim se o Vitor tem condição de falar comigo ao vivo aqui no SBT. Oi, Fernando. Fosse aguerrido ali, tentando uma palavrinha do ex-presidente, né, Vitor? Parabéns. Tentou, foi para cima. Presidente! Presidente! Bolsonaro! Oi, Bolsonaro! O Bolsonaro não quis falar com a gente, mas é normal, está tudo bem. E aí, conta para a gente como é que está aí a movimentação, quem são essas pessoas? Teve algum político barrado na porta? O nosso... Roberto está dizendo aqui, não tem partido agregado. PSD, então, nem se fala, né, Roberto? Não, não, não vai entrar. Mas, calma aí, está ali o Jorginho Melo, a vice-governadora Marilisa Bem, o deputado federal Daniel Freitas, foram identificados no carro aberto ali junto com o Jair Bolsonaro. De repente, é aquela... Ah, presidente, dá oportunidade aí para quem está com a gente na campanha, quem vai fazer campanha com a gente e entra. Só que o objetivo é falar com 150, cerca de 150 pré-candidatos. O Topazes não apareceu lá, Topazes? Não há informação. Perguntei para a assessoria dele ontem, estou esperando a resposta até hoje. É meio dia e meia. Vamos lá, Vitor. O que só você viu, Vitor? Bom, Fernando, como vocês puderam ver, tentei uma palavrinha com o ex-presidente Bolsonaro, mas não rolou, mas eu entendo porque dá uma muvuca enorme aqui. Muitos apoiadores, muitos fãs de Bolsonaro, muitos políticos também entrando aqui no local onde ele vai se reunir para fazer esse almoço aí. São cerca de 150 pré-candidatos a prefeito. E o que você falou é verdade. Somente políticos do PL estão autorizados a entrar. Eu não vi ninguém sendo barrado, além de mim, né, eu fui barrado, mas políticos eu não vi, mas somente políticos do PL estão autorizados. A galera aqui está muito eufórica, muita gente batendo foto, muita gente chamando. O ex-presidente Bolsonaro, ele só apenas acenou e entrou correndo, até porque a agenda está bem corrida. Então tem muitos jornalistas aqui também. A gente tentou a palavrinha com ele, mas a gente pelo menos conseguiu registrar que ele já está aqui em solos josefenses, né, aqui na Grande Florianópolis, para fazer esse almoço agora aqui, nesse clube de tiro na Serraria. E depois ele segue para Camboriú para participar do encontro. Fernando. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, parabéns pela cobertura. Cobertura ex-presidencial, podemos dizer assim, Vitor. Fica por aí. Se alguma coisa acontecer de novo, você chama ao vivo aqui no nosso meio-dia. Tá bom, Vitor? Fala, Roberto. Vocês vão observar ali atrás do Vitor Lexson que o clube é fechado. É quase um bunker. Muros altos, até porque trata com munição, realmente, então é uma coisa que tem que ter cuidado. Muros altos, o acesso é proposital fazer lá para não ter acesso a todo mundo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Consegui a informação do local hoje às sete e meia da manhã, porque era passado para todo convidado ou pré-candidato que não era para revelar o lugar justamente para evitar a muvuca. Estou vendo que evitou, né? Estou vendo que evitou. Tem um monte de gente ali na frente para evitar que houvesse aglomeração, até porque depois o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sai daí e deve seguir já para Camboriú, onde participa ainda hoje à noite do Congresso Internacional de Missões dos Gideões, 39ª edição desse evento evangélico, muito famoso, não só no Brasil, no mundo inteiro. Muito bem. Roberto, muito obrigado pela participação por hora por aqui. Roberto, a gente vai seguir. Eu vou cortar com a Maria Esté, que já está se posicionando para novas informações. Viu, dona Maria Esté? Traz para a gente o que está acontecendo na região do Vale. Vamos para lá, então, gente? A gente vai chamar, então, o PC agora para falar para vocês sobre uma empresa. Olha só, tem imagens. Dá para a gente colocar imagens? Um vazamento, gente, que está assim há mais de um mês. Lá em Forquilinhas, em São José, a gente vai trazer essas informações para vocês daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para Blumenau. PC, vamos chamar o PC aqui? Ele vai entrar ao vivo para falar da dragagem do rio Itajaiaçu, que já tem data para começar. A obra vai custar 16 milhões de reais e promete reduzir os impactos de enchentes ali no vale, muito importante para a região, né, PC? Traz os detalhes para a gente. Bom dia. Trago sim. Bom dia, Marister. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. A obra de dragagem, a dragagem do rio Itajaiaçu é uma obra muito, muito aguardada, prometida e necessária. E a assinatura da ordem de serviço para autorizar o início dos trabalhos está prevista agora para o dia 11 de maio. O contrato emergencial prevê a dragagem de um trecho de 8 quilômetros do rio Itajaiaçu. E onde será essa obra? Onde será a obra? Qual trecho será contemplado? É o trecho do rio Itajaiaçu, na parte central de Rio do Sul, uma das cidades mais, historicamente, mais castigada pelas enchentes. Os serviços de desassoreamento, limpeza e dragagem vão custar sim 16 milhões de reais e o dinheiro vai sair do cofre do Estado, dinheiro dos catarinenses. O objetivo é aumentar a capacidade de escoamento das águas em períodos críticos de chuvas intensas. E a ação, essa ação, será a primeira grande obra de prevenção após o vale sofrer duramente com as enchentes do ano passado. Aqui no SCC Meio Dia, fala o governador Jorginho Mello. Essa obra é muito importante para todo o vale do Itajaia. Vai fazer com que a água consiga escoar mais rápido em direção ao mar durante as chuvas. Por isso, a ordem de serviço será assinada na cidade de Rio do Sul, dia 11 de maio. Então, a obra começa por Rio do Sul, 8 quilômetros, de um trecho de 8 quilômetros. O Rio Itajaiaçu tem 272 quilômetros, 8 quilômetros vão passar por esse trabalho de dragagem. A obra começa em maio e deve ser finalizada em novembro deste ano. Seis meses de trabalhos para minimizar os impactos das chuvas. Fernando e Maria. Obrigada, PC, pelas informações. É isso, uma obra muito importante para a região do Vale do Itajaia. Agora a gente vai falar de Balneário Camboriú, região do litoral norte, que a partir de hoje se transforma em palco para uma feira de construção civil. O evento que iniciou agora há pouco está acontecendo no Expo Centro da cidade. A Cris está chegando com mais informações, muitos expositores, negócios, novidades também. Tudo isso para esse setor da construção, né Cris? Traz os detalhes para a gente. É isso, Maria. Nós estamos ao vivo aqui do Expo Centro de Balneário Camboriú, onde você falou. Começou hoje, por volta das 10 horas da manhã, a Constro Sul Balneário, esta feira que já existe há 25 anos no Rio Grande do Sul e é a primeira vez que acontece aqui em Balneário Camboriú. Ela segue até o dia 26. Por aqui são 150 expositores, Maria. Cerca de 60% de Santa Catarina, 30% do Rio Grande do Sul e os outros 10 de outros estados como São Paulo. As empresas estão apresentando aí às construtoras as novidades, tendências, inovações para o setor, para, claro, tornar os imóveis ainda mais modernos, confortáveis e tecnológicos. A expectativa da organização é movimentar cerca de 300 milhões de reais em negócios, uma oportunidade também para fomentar o network, proporcionar conhecimento especializado em mais de 30 horas de programação paralela, com postos aí de palestras, seminários, workshops. Lembrando que o credenciamento para você entrar aqui na feira é gratuito. Você pode fazer por meio de um link que você alcança aí, consegue, pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Por esse link você também pode conferir toda a programação. Tem opção aí de palestras pagas e gratuitas. Lembrando que o evento segue até o dia 26, acontece sempre das 10 horas da manhã até às 7 horas da noite. A expectativa é receber aqui em Balneário Camboriú cerca de 15 mil visitantes até o final da feira. Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas informações. Está acontecendo então Balneário Camboriú. A gente vai para um rápido intervalo na volta, tem esporte e previsão do tempo. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. A gente vai direto para a previsão do tempo. Bora lá. Hoje é dia de levar o guarda-chuva, viu? Você que ainda vai sair de casa, atenção. A formação de uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina provocam chuvas e temporais isolados aqui no nosso estado. Essas chuvas chegam principalmente para o Grande Oeste e também áreas de divisa com o estado gaúcho. Mas não se descartam pancadas isoladas também em todo o nosso estado. E o calor durante o dia continua na maior parte do estado. Vou mostrar para vocês que mesmo com as mínimas de manhãzinha ali bem baixas, em torno de 16, 17, agora elas vão subindo 28, 27, 26 graus de máxima. Na Serra um pouco mais a menos, né? Temperaturas com máxima de 22 por lá. Planalto Norte 28 de máxima. Aqui para o nosso litoral é onde mais esquenta, 29 no litoral norte, no vale, 27 aqui na Grande Florianópolis e 30 graus de máxima na região de Criciúma, no sul do estado. E amanhã não é diferente. A frente fria se intensifica e segue influenciando aí nas condições do tempo. Teremos então pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e temporais isolados em todas as regiões do estado ao longo do dia. As máximas amanhã devem ficar entre 22 e 30 graus. Vamos por partes. Começando por Lages, região serrana. Mínima de 16 e máxima de 20 amanhã. Máxima de 22 em Chapecó, já não sobe tanto amanhã. Criciúma, máxima de 26 com essa instabilidade. Floripa também não passa de 26. Joinville e Blumenau ainda esquenta amanhã. Mínima de 19, 20 e máxima de 30 graus, tanto no norte como na região do Vale do Itajaí. Previsão do tempo para vocês aqui em Santa Catarina. Bora falar de esporte? Vamos lá. Domi, vamos começar falando de Sul-Americana hoje? Bora, Maria, porque hoje começa a terceira rodada da competição. E vai ter times brasileiros em campo. Aqui na tela do SCCSBT, vocês conferem a partida entre argentinos júniors e coríntias. E olha, agora a gente vai ao vivo lá para o Buenos Aires, onde o nosso querido André Galvão já está no palco do jogaço de hoje à noite. Boa tarde para você, André. Muito boa tarde a você, Domi. Boa tarde a todos. Ligadinhos na SCTV em Santa Catarina. Olha só, aqui direto do estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. Campo do Argentino Júniors. Inclusive, vamos mostrar um pouquinho desse campo para vocês. O nosso repórter cinematográfico André Alexandre mostra agora o banco. O banco de reservas que é temático, né? Todos os bancos com o nome de Maradona e a camisa 10, né? A camisa que lhe consagrou no futebol mundial. O Maradona começou aqui, no Argentino Júniors. Este foi o primeiro clube da carreira dele. Inclusive, a gente vê lá no fundo, nós vamos mostrar agora. Olha só o que tem escrito. La cuna de Dios. Significa o berço de Deus. O ano de nascimento dele, 1960, até o infinito, né? Porque para os argentinos, Maradona é imortal. El semilheiro del mundo. Significa como se fosse o local onde nascem sementes para o mundo. Aqui também nasceu Juan Román Riquelme, Pablo Sorin, né? Outro jogador importante que atuou pelos argentinos Júniors. Time que foi campeão da Libertadores em 1985. E o estádio é assim, olha. Muito pequeno, mas a pressão costuma ser imensa. A gente tem aqui cerca de 22 mil pessoas por jogo. O estádio sempre fica lotado. E há uma pressão muito grande, onde o André Alexandre está mostrando agora. É onde ficará a torcida do Corinthians. Aqui no estádio Diego Armando Maradona. Atrás daquele gol, portanto, ficarão os torcedores corintianos. E também há uma certa preocupação com o estado do gramado. Aqui do estádio Diego Armando Maradona. Foi a única recomendação que nós recebemos para não pisar no campo. Porque é um tema sensível, segundo os organizadores do evento. O pessoal da Comebol, que nos permitiu a entrada aqui no gramado. Mas é hoje, transmissão ao vivo do SBT. Argentinos Júniors e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Terceira rodada. O Timão sabe que se vencer hoje, dá um passo enorme para a classificação. Já que o Corinthians tem quatro pontos. É líder do grupo junto com o Racing de Montevideo. O Argentinos Júniors tem três. Então, se o Corinthians vence hoje, fica com quatro pontos de vantagem para a equipe argentina. Que, na teoria, será a sua principal adversária na briga pela vaga direta para as oitavas de final. Uma boa notícia para a fiel torcida. O Argentinos Júniors vai poupar jogadores importantes. Pelo menos seis titulares não estarão em campo hoje à noite contra o Corinthians. Isso porque eles estão se preparando para a semifinal da Copa da Liga Argentina. Que é em jogo único contra o Vélez Sárcio. Então, o Argentinos Júniors tem uma chance grande de ser campeão argentino. Se passar pela semifinal, já vai direto para a final com jogo único também. Então, por isso, eles pouparão jogadores hoje à noite contra o Corinthians. Já uma notícia não tão legal assim para a fiel. Igor Coronado não veio. O meio atacante sentiu ali um desconforto muscular. Não tem nenhuma lesão. É importante que se diga. Essa é uma informação que a gente deu ontem com exclusividade no Arena SBT. Ele não tem nenhuma lesão. Mas foi poupado para gerir energias. Segundo um membro da comissão técnico, Antônio Oliveira, gostaria de trazê-lo. Mas ouviu do Departamento de Preparação Física. Cuidado. Então, por isso, ele não veio aqui para a Argentina. Domi. Obrigada, André, pelas informações. André que volta aqui na tela do SCC. 9h30, horário do jogo entre Argentinos Júniors e Corinthians. Jogaço de bola. E olha, hoje tem mais duas equipes brasileiras em campo. Vamos conferir quem entra em campo pela Copa Sul-Americana. Ó, Cruzeiro joga a sete um pouquinho mais cedo contra o União da Calera no Estádio Municipal de Concepción. Aí, 9h da noite, tem Cuiabá jogando contra o Deportivo Garcilaso, no Garcilaso de la Vega. E aí, o jogo que você confere aqui na tela do SCC SBT, Corinthians e Argentinos Júniors. Jogaço de bola. Corinthians, que precisa melhorar, começou pessimamente no Brasileirão com duas derrotas e agora precisa mostrar resultado para a sua torcida. E na Libertadores da América, também teremos brasileiros em campo hoje. O Grêmio joga às sete horas contra o Estudiantes e o Atlético Mineiro joga com o Penharol nove horas. Dois times aí na Libertadores. E uma informação que saiu há poucos minutos é que os atletas John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander foram suspensos da partida que vai ter contra o Vasco pela Libertadores da América por indisciplina cometida na concentração do jogo contra o Vasco no último sábado. Os jogadores não viajarão para enfrentar o Serro Portenho no Paraguai e também o Corinthians em São Paulo. Tá aí punição para alguns jogadores do Fluminense. E no Brasileirão Série B, o último catarinense a estrear nesta terça-feira. O Brusque joga contra o Mirasol pela primeira rodada da competição e o técnico Luizinho Lofes falou sobre a preparação da equipe para essa competição. Nós fizemos uma pré-temporada, fizemos alguns amistosos, entramos no Campeonato Catarinense, fomos evoluindo, terminamos ritmando bem, modelo de jogo bem definido, Copa do Brasil também. É dar continuidade e agora sim, chegando a alguns novos jogadores, algumas individualidades chegaram, às vezes a gente gera algumas adaptações, alguma característica de algum jogador, mas de uma forma geral a essência é a que foi apresentada nas finais do Campeonato Catarinense e dar continuidade. A gente potencializar o que nós vínhamos fazendo, sobretudo nesse trecho final da competição. E o Brusque que contratou seis jogadores pensando agora na Série B. As novidades são os laterais Matheus Pivô e Marcelo, os atacantes Quequé e Osmã e o zagueiro Maurício e também o meia Anderson Rosa. E falando em reforços, o Cris Ciuma apresentou nessa segunda-feira os jogadores Newton e Ronald. Olha só. Tá aí então os jogadores sendo apresentados no momento que eles vestem a camisa. E olha, agora para encerrar o esporte a gente fala do vôlei. Não deu para o Joinville, a equipe de Santa Catarina perdeu para o SESI Bauru no terceiro jogo da semifinal da Superliga e está fora da decisão. E depois da derrota, o técnico Peu falou da conquista de ter chegado até essa semifinal. Desde o começo foi difícil, mas eu achei que a gente com muito trabalho, a gente conseguiu atingir todos os objetivos na primeira temporada, ganhar a Superliga C, ganhar a Superliga B. E, cara, agradecer muito todos os atletas que passaram na temporada passada, nessa temporada, pela entrega, pela dedicação, por acreditarem no trabalho. Mas agora é... É, acho que a gente não tem o que falar, né? A gente já saiu da Superliga B e chegamos na semifinal. A gente queria muito estar na final, queria muito dar esse presente. Mas queria muito agradecer a toda a torcida de Joinville pelo carinho. E tenho certeza que a equipe aqui vai continuar por muito tempo, vai ser muito forte. E a gente ainda vai se encontrar bastante. Tá aí a equipe que fez um baita trabalho, chegando na semifinal da Superliga de vôlei. Arrasaram, hein, Maricel? Arrasaram, Dominique. Muito bem. E a gente vai seguindo por aqui. Amanhã você tá de volta? Amanhã eu tô de volta, mas claro que eu volto no Tá Na Hora pra falar desse jogaço de bola que vai ter aqui na tela do SCC SBT. Vamos acompanhar então, Domi. Até depois. Até amanhã. Tchau, tchau. Fernando, vamos com outras informações? Agora é hora de ouvir o povo aqui no nosso meio-dia. Árvores começaram a cair sobre a rede de energia elétrica oferecendo risco para moradores da região sul de Blumenau. É, se cair a árvore na afiação, o fio chega mais perto das pessoas. Por isso, a comunidade cobra providência. Sabe quem tá lá? Adivinha? PC, cadê o meu Paulo Comunidade? Na tela de Santa Catarina. Vamos lá, PC. O problema tá grave? O que você encontrou? PC, caminha comigo por Blumenau, PC. Bora, caminhando aqui no Valparaíso. Fernando Machado, região sul da cidade, distrito Reino do Garcia. A gente vai mostrar que a preocupação dos moradores aqui é com o risco iminente aqui, eu diria, da queda dessas árvores. As árvores que estão nessa encosta ameaçam cair. E é uma encosta, é um morro, já com um histórico de deslizamento de terra. No ano passado, os problemas começaram aqui principalmente com as chuvas, com as enchentes do ano passado. Aquele período nebuloso e chuvoso de outubro e novembro. Uma árvore chegou a cair sobre o portão de uma residência. E agora tem essa árvore aqui com as raízes expostas. Ela já tá pendendo. Uma outra árvore, a gente vê aqui que já caiu, está escorada sobre a árvore que ameaça cair sobre a fiação. E lá à direita, o Marcos Fernandes vai mostrar aqui no SCC Meio Dia, também tem o risco de queda de uma outra árvore. Também está bem inclinada. Aliás, essa está mais inclinada ainda, viu, Fernandes? Então, olha quantas raízes, deslizamento de terra, que já deixou a comunidade isolada também. E o pessoal está preocupado. Com a possível queda de árvores sobre a fiação, sobre a rede de energia elétrica. E também preocupado com esse risco, com as crianças que caminham por aqui, com as pessoas com o risco de uma queda de árvore. Vou conversar com a comunidade, o pessoal que chamou o SBT Comunidade, seu Eduardo. Então, desde outubro, com essa situação, com essa preocupação, boa tarde. Boa tarde. Sim, desde outubro, nós estamos aí convivendo com esse problema aí, né? Cada vez que dá uma chuva, todo mundo fica com medo. As crianças passam aí do colégio, de manhã, de tarde, e é bem perigoso. Está bem perigoso. Dona Maria, deixa eu falar com a senhora também. A senhora mora aqui há quanto tempo, abençoada? Tudo bem com a senhora? Tudo. Já melhorou da dengue? Dona Maria passou um sufoco agora com a dengue. Já melhorou, amada? Agora sim, né? Eu estou um pouquinho ainda, meia chata, mas... Cuida, cuida. Tem que cuidar. Não, eu corri atrás desses médicos, não foi brincadeira, tá? E há quanto tempo esse problema aqui, vai? Isso aí, está toda vida. É estrada, é tudo. Nós não temos, não devemos dar nada. Só arrumar um pouquinho aí, por causa das crianças para a escola. Nós já quisemos calçar essa rua aqui, ó, tá? Está se sentindo abandonada, então, pelo poder público. Nossa, eu moro aqui desde 71, olha quantos anos faz. E eu sou a primeira da turma aí, né? Tá bom, Dona Maria, obrigado pela participação da senhora amada. Cuida, hein? Passa o repelente. Ô, Dona Ana, e a árvore caiu em cima do portão da senhora? O portão, o que sustentou foi o poste. Aham, foi bem crítico, né? Eu e meu esposo teremos que arredar tudo para a gente poder passar, porque eles não vieram limpar. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Chamar o SBT Comunidade, né? Então, nós procuramos nessa manhã, Fernando e Maria, a gente procurou, inicialmente, a Celesc. Falei com o gerente regional da Celesc. Falei, abençoado, vocês podem ir lá cortar as árvores? Daí mostrei as fotos e ele me disse, nessa situação não é com a gente, não é com a Celesc. É com a Defesa Civil. Procurei a Defesa Civil, entrei em contato com a assessoria, mostrei as fotos, a situação, a preocupação dos moradores e a Defesa Civil disse, não é com a gente. E aí, nessa situação do empurra, empurra, a gente foi buscando mais informações e conseguimos um esclarecimento e é com a Secretaria do Meio Ambiente, com a SEMAS. O pessoal já nos atendeu e já nos deu uma pronta resposta. Qual é? Eles encaminharam, já no final desta manhã, um pessoal técnicos aqui da Secretaria do Meio Ambiente para avaliar a situação e a promessa é que eles vieram para avaliar e para tomar a decisão do que será feito para garantir a segurança dos moradores aqui da rua Adriano Schaefer, confluência da Adriano Schaefer com a Luiz de Caetane Sacani. Luiz de Sacani, aqui no Valparaíso, no bairro Garcia. Pensa numa região quente, Fernando. Triplica. Estou vendo, estou vendo pelo teu suador. Sacanagem é o que está sendo feito aí, né, meu caro Paulo? Ô, Paulo, muda a câmera para o outro lado. Tem casa perto ou não? Só para o outro lado, eu estou vendo muito a árvore, a raiz. Muda para o outro lado a câmera. Tem casa do outro lado ou não? Fiquei curioso. Aí sim, olha. Olha aí, a residência. Olha só. A árvore cai em cima desse carro ou não? Tem sim. Tem sim. Não, não chegaria tanto, porque pegaria primeiro na fiação. O que pode cair é o poste, né? Entendi. Dependendo da força, da pressão, o que pode cair é o poste sobre o carro, que inclusive é o carro do seu Amaral, hein? Aquele carro está estacionado ali. Ô, Fernando. Se você é do seu Amaral, tem que cuidar bem. Tem duas árvores aqui que... É, está lá, ó. Tem duas árvores aqui que estão seguras e que não correm risco de cair. Sabe quais são? Essa árvore aqui, você sabe que fruta é essa, Fernando Machado? Tem cara de jabuticaba. Tem cara de jabuticaba. Não, a primeira aqui, mano. A primeira, Fernando. Não sei, é João Bolão? Não sei. Esse pé alto aí. Não consigo. Carambola, mano. Boa. Carambola. Que saudade. Sabe o que se tu corta a carambola de comprida assim, botando o copo? Pensa numa... A gente feita uma estrelinha. Ah, é verdade, ó. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Pensa numa fruta cheirosa, Fernando Machado. É bom demais. Quando eu era criança, eu pulava os muros para roubar a carambola lá na casa dos outros. Obrigado, meu caro PC. Agora, o assoalho aí está bom, né? A estrada de chão aí, mas pelo menos passou a patrolinha, né? Ou eu estou errado? Então, na rua principal aqui, ela está em boas condições, sim. Está em boas condições. A patrola passou, sim. O problema é a poeira, né? Quando passa o carro, passa o caminhão do lixo. O problema aqui é o pó, né? E quando chove, o problema é a lama. Mas a dona Marisa está dizendo que ela espera e sonha que o Mário venha aqui e faça o calçamento. Vai vir, vai vir. Vamos cobrar. Obrigado, PC. Grande PC. Está comigo. Está em Blumenau. Está lá no sul de Blumenau. Você quer estar amanhã, no meio-dia de amanhã? É fácil, quer ver? Abre aqui para mim, Karen. SCC10.com.br É só apertar no botão Fale Conosco. Pronto. Clicou no botão, vai abrir essa janela. Você vai botar teu nome completo. Você vai colocar quais são as informações que você quer mandar para cá, o e-mail, o telefone. Pronto. Mandou. Tem a equipe do meio-dia esperando agora a tua mensagem. Quem sabe amanhã você não esteja aqui cobrando a solução para o seu problema. É o SCC Comunidade. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já. Segura aí. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e agora tem é de graça. Vamos lá. Senhores, mais de mil cirurgias de castração de cães e gatos foram anunciadas pelo Núcleo de Atenção aos Pequenos Animais. Sabe de onde? De Chapecó. Chapecó. Vamos chamar o Felipe Bastos então ele está ao vivo e vai trazer mais detalhes. É um número bem expressivo de castrações, né Felipe? Conta pra gente. É isso aí, Maria Ester. Mil castrações que foram anunciadas para o segundo semestre desse ano mas até a metade, ali até junho duas mil já estão sendo feitas aqui na cidade de Chapecó totalizando aí três mil castrações de graça para aquelas famílias em vulnerabilidade social aqui de Chapecó. O Napa completou três anos recentemente e já realizou aí mais de seis mil cirurgias de castrações. Mas é importante que essas pessoas que tenham o seu bichinho de estimação em casa fiquem atentas aos pré-requisitos básicos para ter as cirurgias de graça. Uma delas elas precisam estar cadastradas junto nos CRAS aqui da cidade de Chapecó e também uma renda importante aí, né, de até três salários mínimos. Ela preenchendo esses pré-requisitos tanto os gatos como os cachorros podem ser castrados de graça aqui na cidade. Essas novas mil cirurgias que foram anunciadas pela Prefeitura e também pelo Napa vão acontecer no segundo semestre porque a partir de agora já está aberto o período para novas parcerias de clínicas aqui da cidade para fazer essas castrações. é de graça três mil castrações sendo oferecidas aí para as famílias de baixa renda ao longo de dois mil e vinte e quatro aqui em Chapecó. Fernando, Maria, voltamos ao estúdio. Muito bom, iniciativa direto de Chapecó, castrações gratuitas. Fernando, seis e meia da tarde você já sabe, né? Obrigado, Bastos. Seis e meia da tarde tem... Tá na hora, Santa Catarina. Fernando Machado e Maria Esté, uma pergunta para vocês dois. O que é que vocês faziam dez anos atrás? O Marco Velho, por exemplo, estava descendo o morro da vovó Salvelina. Tipo esse aqui, Taca-lhe o pau, Marco Velho. Taca-lhe o pau. Eu não vou dar a sua ovelina. Taca-lhe o pau. Vem, Marco Velho. Taca-lhe o pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe o pau, Marco Velho. Dez anos depois, como é que está esse garotinho nesse vídeo que viralizou? É a matéria de hoje especial aqui, não está na hora. Mas não será a única, não. Tem comunidade, tem previsão do tempo. Então, Fernando Machado e Maria Esté, Taca-lhe o pau no programa. Seis e meia, começa. Seis e meia, temos um encontro marcado no Tá Na Hora SC. Fernando, vamos ficando por aqui hoje? Você, né? Agradecendo. É, eu fico. Maria trabalha mais uma horinha. Obrigado pela companhia, pela parceria de todos aqui. Você de casa, cuide-se. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, às 11h30 ao vivo aqui no SBT. Até lá. Até aí. A gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá.